Oi, Arthur. Fala aí, galera. Tudo bem? E aí, meu filho? Não te conheço, mas eu já me sinto muito íntima. A gente chama já de filho. A hora que você entrou aqui na internet, caiu lá. Fiquei tão nervosa. Eu não tô segurando esse forninho, não. Acontece, né? Você participou, um apagão no meio dessa live. Acontece também aqui. Tudo bem. Normal, gente, acontece. Não, as danas do squad nesse momento devem estar muito bravas porque o grupo tá fechado. Meninas, a gente ama vocês. Oi, gente. E aí, a gente tava com duas mil e poucas pessoas assistindo. E agora tem 14. Meu Deus. Eu tô... Meu Deus, gente. Olha o que dá uma celebridade aparecer aqui. Não é todos os dias que aparece aqui. Não. Ô, Arthur, assim, eu só queria te perguntar. Por que tu foi na final com a blusa do Flamengo, meu filho? Tu tinha acabado de sair do BBB, meu amor. Aí tu foi com a blusa do Flamengo. Eu olhei aqui e falei, não. Não, não, não. É o Arthur, né? Ai, ai, não. Só faltava o Arthur, só faltava o chinelo Havaiana. Eu não fui de chinelo. Deixa eu te falar que a gente tá... De tão nervosa, a gente tá falando em cima dele. Não deixou ele nem falar. Meu Deus. Eu não fui de chinelo porque não deixaram eu ir. Mandaram botar um tênis aqui em casa porque eu ia de chinelo. É verdade, é verdade. Obrigada, Thaís, por isso, tá bom? Mas eu fui com a camisa do Flamengo. Isso, Giovana. O Flamengo era mais importante, né? O jogo do Flamengo, pra mim, era mais importante do que a final, então, né? Arthur, do céu. A gente... Não, mas a gente sabe, ontem. A gente ficou muito feliz por você ontem, que deve ter sido uma conquista muito foda. A gente que te viu, a sua trajetória e você falava que esse era o seu sonho, a gente nem imagina como você deve ter ficado ontem. Ou o Arthur? É, só pra te avisar que o meu pai, ele vai atrás de você se eu virar flamenguista, tá? Porque eu sou corintiana. O meu pai tá pistola. Ele não tá acreditando. Pelo amor de Deus, eu não criei você há 21 anos pra entrar um garoto do IPB. Aí ele já ficava bravo comigo porque eu coloco o Flamengo no Cartola, né? Ele não gosta. Aí o Flamengo não podia fazer isso. Aí ele... Não, agora... Não, tá como assim, Giovana? Aí, ô, pai, segura seu pagode. É, eu... Ai, gente. É só TV, ó, tá vendo? Tem jeito. É só TV. Arthur, influencer digital, é no futebol, vai. Tá vendo? Mas o Flamengo... O Flamengo tá falando. Aí é sem dúvidas. Tá travando. Gente, eu só passei aqui pra mandar um beijo pra vocês. Eu tava na rua, cheguei agora, vou tomar um banho aqui, vou arrumar pra dormir, porque amanhã começa a ser novo. Então, ó, um beijo. Muito obrigada por ter entrado. Antes de você desligar, porque se eu não pedir um beijo, pelo amor de Deus... Manda um beijo pras meninas do Squad, do TPS, enfim, do Preve, pra todas as meninas, e pras nossas ADMs, porque senão elas vão me matar. Eu vou até desativar os comentários. Não, pra elas... Grava, gente, grava, porque é isso que eu vou conseguir, pelo amor de Deus. Vocês gravam hoje. Não, um beijo aí pra todo mundo do Squad aí, TPS, as ADMs, todo mundo que gosta de mim, um beijo. Tamo junto, obrigado pelo carinho aí. E até breve, até a próxima. Obrigada. A dona Beatriz também é um útero. Ela tem uma fábrica de beleza, porque, pelo amor de Deus, que dois irmãos são esses, senhor? Tem a dona também, que a Dani é linda, gente. Aquela menina é maravilhosa. Os três. Obrigada, gente. Muito obrigada, Arthur. Beijo. Por ter entrado. Tchau. Valeu. Valeu, valeu, Thaís. Falou, depois te enche o saco de novo. Obrigado, gente. Caramba. Que bom que homem. É, vai. Tá certo. Pobre de Giovana. Aí, gente. A Giovana tá pegando um pouquinho. Tentando manter o costume. Meu Deus, a tia Beatriz. Agora que eu morro mesmo. Ô, senhor, tia Beatriz, você não entra nessa live essa hora, não. Depois que o seu filho entrou. Depois deve... Já fica nervosa. Ai, Jesus. Olha isso, Juliana. Eu vou morrer hoje. Não, eu tô vendo na hora que você bota a mãozinha aqui. E sua mão tá assim, ó. Pô, até alguém nervosa. Ela tava assim. E eu tentando manter a calma aqui, mas... Não, e eu assim, ó. Meu Deus do céu. Minha luz escureceu de novo. Uhul, Thaís. Eu tô reconstruindo aqui a minha dignidade. Porque assim, né? Eu fiquei um pouco nervosa. É, ele entrou do nada assim, né? Deu um susto aí. Ai, meu Deus do céu, gente. E bem na hora que tava caindo aqui, e pensou se ele entrasse na hora que eu não tava aqui. Pensa. A Dani na live. Gente, todo mundo na live. Família, pícora. Gente, ó. A Dani tá feita. O Pedro vai entrar. Ai, meu Deus. O Pedrinho... Gente, eu não tô vivendo, não. Pra mim disso. Ô, Juliana. Ô, Juliana. Pelo amor de Deus. É hoje que a gente infarta aqui. É hoje. Ô, a Mica tá falando. Chama a Dani, tia Beatriz. Nossa, se entrar todo mundo assim, a gente... Pelo amor. É, gente, calma. Deixa essas meninas respirarem ali. Porque eu não sei como é o nervosismo, gente. A gente é gente como vocês, ó. Gente como a gente. Não, mas eu tô nervosa porque... É... Hum... Muita coisa, né, gente? Pelo amor. Calma. Eu vou chamar a tia Bia. Cadê o pastora? Como assim, pastora? Sei lá. Ah, porque ele tá mandando as meninas lerem a Bia. Enfim. É isso. Gente, é pra eu chamar quem, gente? A Dani? Deixa eu ver. Eu não sei se a Dani vai querer. Ah, a Dani não vai querer não, gente. Eu tenho certeza. Mas calma, eu vou mandar. Chama a tia Beatriz. A Dani é super tímida. Eu sou tímida. A Dani é 50 vezes mais. Não vai não. E eu acho que a tia Bia também, gente. Calma, elas foram tudo pegas de surpresas. Vamos esperar. É melhor combinar um outro dia. Porque... Meu Deus. Aí eu morro mesmo, né? Aí entrou a família e... Giovana vai ficar parado. Um dia com a família. Olha só a carinha aqui. Direitinho. Tô do lado do Victor. E ele tá mandando beijos. Oi, Pedrinho. Oiê. Coisa linda. Dá um oi pra elas. Dá um tchauzinho. Tudo bem? Tudo bom? Coisa linda, gente. Eu vou desativar os comentários pra vocês. Olha, eu tenho uma pedra. Ele tá jogando um jogo, meu pai, Pedrinho. E a gente te atrapalhou, Pedro? Olha, a gente tem cinco jogos. Cinco jogos, né, meu filho? Um, dois, três, quatorze e cinco. Não acredito. Cinco. Ô, Pedro, me conta. Você vai me ensinar a jogar um dia? Porque eu não sei jogar nada. Você vai ensinar a tia? É. Eu vou te dar sua pinhal. Hã? Do avião? Ah, você vai ensinar o avião pra ela? A gente é do balão, Pedro. Não, vai lá ficar com o papai. Vai ficar com o papai. Depois você mostra o joguinho pra ela, tá? Ah, meu Deus. É, porque se não é corda, minha filha, vai a noite inteira. Eu vi o blogueiro que quer falar isso. Não, eu amei. Os coraçõezinhos aqui estão a mil. Juliana, pediram pra eu te avisar que o Victor tá lá com a tia Bia. Que ele tá mandando um beijo aqui pra galera da live, tá? É, eu tô sabendo uns negócios aí. Volta com as perguntas. Eu fico nervosa com a Artura. Agora tu que aguenta. Segura o pagode da família Pículo e é isso. Eu, hein? É. Tô quietinha aqui. Internet da Juliana cai em 3, 2, 1. Será que... É, eu acho. Eu tô achando que vai cair também. Oh, meu Deus. Ou não, né? Não vai cair não. Ai, o pessoal tá aqui. Até a Thaís já sabe, gente. É sério. Eu sei de tudo, tá? Eu vejo tudo. Ai, Deus. Fiquei tranquilo. Minha mãe tá assistindo a live. Ela vai falar. O que é a Juliana? Que a pessoa que eu digo. É um amigo. É um amigo. Querendo conhecer a família. É. Eu e a Juliana, a gente tá querendo descer pra Conduru. É isso aí. A Juliana é um pouco mais rápido. Mas eu tô indo assim, né? Deixa eu falar. Oh, meu Deus. É. E a Iaz tá aí comprovando, gente. Eu sei de tudo. Quando eu não vou atrás de a Iaz. A Jênica. O que é isso? Gente, é sobre isso, né? Ainda bem que eu não entrei nesse pagode. Ainda bem que eu tô bem suavezinha. Tá paz e amor. Sei. Eu só tô como aqui, só expondo as pessoas. É bom pra não ter briga, assim, no grupo, entendeu? Amizade, seguir linda, leve. Não, deixa eu ver. Tô muito na paz. Bob da Juliana. Deve tá todo o negócio. É, Mica. Você me faz. A Mica. Não, vou falar. A Mica tem motivo pra ser exposta também. A Dani tá rindo aqui. Oi, gente. Giovana, boca de sacola. Igual o favorito. Ai, gente. Ela é boca de sacola, mas na hora que ele entrou, ela perdeu a fala aí, ó. Viu, gente? Nessas horas. A menina fica nervosa. É, gente. Todo mundo já teve aquele momento de ser boca de sacola, entendeu? Até que as pessoas que são mais reservadas, tem uma hora ou outra que tá amada. Lógico. O Arthur tá precisando voltar a ser boca de sacola. Tô achando muito quietinho, Timar. A gente joga no ar. A gente solta assim, né? É. Gente, então pera lá. Eu acho que já tinha acabado meio que as perguntas, né? Sim. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Sim, as perguntas das meninas. Ah, é verdade, Ju. É que tá com você. A Iaça tá fazendo o nome de chip. Vamos pras perguntas aqui, gente? Por favor. Vi, Ju. Como que é? Como que vai ser? Ju, vi. Ju, vi. Ju, vi, vi, vi. Vou voltar. Vou voltar pras perguntas. Vi, Ju, vi, Ju. Como é que é esse esquema? Aqui, eu vi uma perguntinha ali. Vocês são da onde? Ah, muito interessante. Assim, ó. A Dani, eu chifo. Ô, Dani. Ô, Dani. Ô, Davi. Oi, Davi. Ai, ai, ai. Enfim. Eu sou do interior de São Paulo. Sou de São Paulo. Não, a Iaça tá assim. Me agradeça, Juliana. Iaça. Enfim. Deixa eu falar isso. Ela te agradece. É. Deixa pro privado. Vamos focar aqui. Ô, meu Deus. Então, eu sou do interior de São Paulo. A Tia Beatriz, eu chifo. Ô, gente. Aqui, eu vou falar também. Já que tá todo mundo falando. Eu também chifo. Vamos saber onde que é cada um aí. Só pra gente... Vai, Juliana. Vai, Juliana. Esse era o seu papel. Vai, Juliana. Fala aí o que você tava falando, Giovanna. Depois eu falo. Eu sabia. Até te abriu. Meu Deus. Eu vou até falar pouco. Porque quem tem que falar mais agora é a Juliana, né? Já fazer o nome dela aí na família. Mas, enfim. Eu sou do interior de São Paulo. Sou de Rio Claro. E sou cabeleireira. Não trabalho com nada de mídia social. Entrei nessa vida aqui pelo Arthur mesmo. Né? Uma loucura total. E agora é sua vez, Juliana. Faça sua propaganda. Vamos lá. Propaganda de quê? Vou pedir um jeito. Seja convincente. Seja convincente. Seja convincente pelo chifre. Vocês me fazem passar por cada uma. Quatro mil pessoas aqui. Enfim. Eu sou de Uberaba. Kinder TPS. Meu Deus. Eu sou de Uberaba, Minas Gerais. E eu trabalho... Triângulo Mineiro, né? E eu trabalho com publicidade mesmo, né? Eu estava falando na live das meninas, né? Das ADMs. Que eu trabalho com isso. Como social mídia. Então, TPS é como se fosse mais um cliente. Meu, gente. Dá trabalho o quanto? É o emprego. Eu e a Giovana, que estamos aqui no Instagram, é a gente leva a sério igual um trabalho. E é isso. E eu, assim... É, é real. E eu vendo as meninas, né? Que eu falei. E eu achei muito legal essa parte de reality, sabe? E que eu não sabia como funcionavam. Porque você mexer com uma empresa é diferente de você mexer com uma pessoa, né? Com um participante de reality. Mas é isso. Trabalho com isso. É, essa organização de vocês aí é visível. Mesmo a gente daqui de fora, que a gente não tem noção de nada. Outro dia, a Giovana estava falando, né? Que eu tirei umas dúvidas com ela dessa questão de serem só meninas e tudo mais. E aí, eu entendi um pouquinho realmente. A gente vê que é um negócio muito organizado. É um trabalho, realmente. É, é verdade. E que é muita dedicação aí de vocês. E vocês estão de parabéns. É, a gente leva muito a sério. A gente leva a sério mesmo. Tem gente falando aqui que mora perto de mim e eu nem sabia. Eu nunca acho que ninguém vai morar no interior de Minas. Umas meninas aqui. É, mas no interior de São Paulo aqui, gente. Aqui só tem mato e gado. É só isso. E trem, né, Giovana? Aí passa trem aqui também. Eu e a Juliana, a gente brinca que a gente mora perto, né? Porque a gente liga. Aí a Pito tem o trem aqui pra mim e a Pito tem o trem lá pra ela. Porque a gente mora perto de... Ai, a Tia Bia. Vocês são maravilhosos. Ai, obrigada. Ai, Tia Bia, obrigada. Não fala assim que meu coração derrete. Perfeito. Eu tô, assim, ó. Eu com a Tia Bia aqui... Gente, eu não posso nem falar muito porque eu começo a ficar nervosa, né? Eu falo que eu fico mais nervosa pela Tia Bia do que pelo Arthur. Me perdoe que não escute isso. Giovana é fã. Somos fãs todas. Todas as meninas das ATMs do Square. Não, menina, eu parto com a Tia Bia, pelo amor de Deus. Ela é a ra... Não, pelo amor, não dá. Eu, hein? Deus do céu. Acho que a Tia Bia se passa aqui, me vê e tá morta aqui. Minha mãe já entra pra me salvar. Aliás, a Gil fala da Bia sempre. Sempre. Eu sempre falo pra Bia. Ela fala pra mim também. Ela fala pra mim também, eu sei. Apaixonada pela Tia Bia. Inclusive, já falei com ela também sobre isso, né? Todas somos, né? É verdade. Thaís, falando nisso, quando eu fiquei sabendo que você contou pra ela, pergunta o surto que eu tive nas ATMs. E eu tava trabalhando, eu não conseguia surtar com as minhas clientes, né? Porque eu não posso virar pra minha cliente que tá fazendo o cabelo e falar assim, Ai, amor, eu adoro por mim. Ela não fez nada. É. Mas, eu tenho que contar um segredo pra vocês. Quando o Arthur tava no paredão, em que tava muito acirrado, a gente tava todo mundo surtando, eu tava fazendo mecha em uma cliente, só que eu não podia parar de votar, né? O que que eu fiz pra cliente? Eu falei, vai votando aí, enquanto eu vou fazer o seu cabelo. Ah, ótimo! Maravilhosa! E é ótimo! Eu vou votando e eu fazendo a mecha. Gente, trabalhando aqui, jamais que eu vou parar de votar pra ficar na casa. Isso aí arrasou, nossa! Uh, eu amei! É, tem gente comentando aqui que a Thaís tava falando sobre a relação da família, como mudou depois da saída do Arthur. Estão falando pra você falar mais sobre o que eu acho que foi. Ele entrou bem na hora que você tava falando. É, então, sobre a gente sentar e conversar, né, sobre tudo, é muito complicado. A gente ainda não teve, né, esse momento por conta. Imagina, né? Foi uma loucura aí no Rio, muito trabalho, muita coisa. Depois a gente veio pra Conduru, eu achava que ia ser tranquilo, mas não foi tranquilo. Foi muita correria, muita loucura. Também pouco tempo. E aí ele voltou pro Rio. E agora a gente tá mais conversando a respeito mesmo do trabalho e oi, tudo bem, tá tudo bem, ok. Mas realmente, ver o que a gente viu dele falando, dele se abrindo, que nunca quis preocupar ninguém e tudo mais, né, quando ele jogava bola, enfim. Isso daí realmente fez a gente ver que nem sempre, né, a pessoa tá bem por fora e por dentro tá ok. O que é uma coisa que a gente vê muito aí, né, às vezes a pessoa tá com um sorrisão no rosto, lindo, mas por dentro a gente, né, não faz ideia do que a pessoa passa. Então, realmente, as coisas mudaram. A forma com que eu vi o meu irmão com certeza mudou. Eu vejo ele como uma pessoa muito forte, um homem muito forte. E por ter enfrentado tanta coisa como, né, como ele falou lá dentro e nunca ter aberto isso pra ninguém. Então, com certeza mudou. A minha admiração por ele só aumentou mesmo. Mas sentar para conversar sobre tudo isso que foi falado lá dentro, a gente não teve esse momento ainda. Aí espero que vá ter, né, mas ainda não foi ainda porque o tempo é... Tá corrido, né? Tá corrido demais. Tá muito corrido. A gente vê, coitadinho do bichinho, tá correndo pra baixo e pra cima de vocês. Trabalho, graças a Deus, muito trabalho. Tá, graças a Deus. Dá trabalho pra família inteira, né? É uma coisa doida. Sim. Inclusive, o Arthur me fez chorar diversas vezes dentro daquela casa, assim. Pelo amor de Deus. Quando ele começava a contar, né, as situações e etc. E sobre as causas, né? E principalmente porque o meu irmão também joga a bola, mas o meu irmão ainda é pequenininho, mas tá aí na luta, né? Aí eu ficava assim, meu Deus, eu vou falar que o meu irmão não pode com essa vida. O meu irmão não pode. É, quando é dentro de casa ali ainda, né? Como o Arthur, quando o Arthur começou, que ele tinha sete anos, era uma coisa ali, era uma coisa que ele gostava, mas era como se fosse uma atividade física de criança, né? Então, minha mãe que levava, meu pai, ele tava dentro de casa, normal, simples, né? Comum. Agora, a partir do momento que cresce e quer realmente sair de casa, como foi o que o Arthur fez, né? Com 14 anos, aí já muda de figura, né? Você não tem seu pai, sua mãe, você não tá na sua casa. Você tá, como o Arthur disse, né? Lá dentro ele se fechava, talvez, às vezes, e tinha aquela competitividade justamente por ele estar no jogo. Que era como ele cresceu dentro de um jogo onde ele não tinha ali amigos, ele tinha ali competidores, né? Eram todos eles ali inimigos, digamos assim, né? Eles estavam todos ali querendo a mesma coisa, que era o caso do Big Brother também. Então, realmente, é complicado a pessoa já ter vivido algo parecido, só que ele era adolescente ali, então realmente mais complicado. E ali dentro ele chegar já com aqueles monstros, aquelas coisas criadas na cabeça e ter que se abrir, ter que ver que não, era um jogo, mas que ali ele poderia ter amigos, ele poderia se abrir, contar com alguém, né? Então, realmente é complicado. Mexe muito mesmo com a cabeça de uma pessoa. Exatamente. Sim, com certeza. O Júlio, só comentar de novo aqui, que estão falando, né? Gente, estão falando que a gente não é uma Carlinha, que a gente é um Instagram só do Arthur. Não, gente, olha, é que assim, a live é sobre o Arthur, tá? Não cabe a nós falar sobre a Carla com a irmã do Arthur, porque ela não é irmã da Carla, ela é irmã do Arthur. Então, assim... E ela não tá aqui também, né? Exatamente, não dá pra gente falar de uma pessoa que não está presente. Então, assim, acalmem o coraçãozinho de vocês, vocês sabem do posicionamento do TPS em relação a isso. Que a gente ama os dois iguais, não tem ama mais um, ama mais outro. Se a Carla entrasse nessa live, eu ia surtar tanto quanto eu surtei quando eu vi o Arthur. Eu também! Talvez até mais, porque eu tenho medo da 1,53, eu não vou mentir. Então, assim, calma, vai ter uma live falando sobre a Carlinha também. Se a gente conseguir trazer convidados, vai ter convidados também. Mas é todo um processo, essa live tá sendo preparada. Nossa, a primeira live. Exatamente. E essa live tá sendo, assim, preparada há quase o quê? Um mês, Juliana? Mais ou menos isso. Acho que sim. Pra gente ter essa... A gente tava só esperando completar os 10 mil seguidores. Exatamente. Mas a gente, acho que tinha, tava se programando bem antes. Exato. Então, calma. E outra coisa que eu tô lendo aqui muito nos comentários, Thaís, se você não mandar um beijo pra Maria Clara hoje, nós vamos... Nossa, ela vai infartar. Pois é, gente. Eu só fico com um pouco de medo da polêmica. Mas eu já tinha visto que Maria Clara tá aqui. Tia, tia, amo a Maria Clara. Ela infarta aqui se não der um beijo. Gente, é sério, eu queria saber quem é a pessoa por trás da Maria Clara, é sério. Porque eu sou muito feliz. A gente entrou no Space esses dias com ela. E a gente acha que todo mundo do fandom trata a Maria Clara como uma criança, mas não é. E, assim, é real isso. E ela é muito gente boa. Exatamente. E às vezes eu vejo os cointes dela lá e eu fico assim, gente, a Maria Clara tá acordada ainda. Né? Tipo... Sim, ó! É, eu vou falar que gracinha, que fofinha. Mas, gente, não é, né? Às vezes pode ser até um menino. A gente não sabe. Eu não sei, né? Eu, pelo menos, nunca ouvi a voz. Não, é uma menina e ela é muito gente boa. Pois é. Nossa, é meu sonho. Sério, eu vou saber quem é essa pessoa. Ô, Maria Clara, fica a dica. Aparecer em um Space da vida. Maria Clara, pelo amor de Deus, Maria Clara. Ela tem curiosidade de falar com você. Olha lá, ela tá surtando ali. Pois é, tá. Um leve surto ali, mas... Todo mundo é porque é um bebê. Pois é, mas eu também tenho essa... É a mesma questão que eu te perguntei outro dia, Gil. Sobre essa... Né? O TPS. Porque as terríveis, né? E eu ficava, às vezes, quando eu ia falar, com um pouquinho, assim, de receio de falar as terríveis, um beijo pras meninas. E acabando que no meio, né? Ter algum menino. E aí, eu fui, perguntei, ela me explicou a história toda certinha. E é a mesma situação com a Maria Clara. Existem, né? Pessoas, grupos e tal. Por grande perfil. Tem alguma coisinha que a gente quer saber, entendeu? E uma delas é a Maria Clara. Porque eu morro terrível com ela, gente. Me diviria. Gente, a Maria Clara é a melhor. Assim, eu choro de rir com os comentários da Maria Clara. Olha, eu queria ter a criatividade dela. Então, amor de Deus. Incrível. Muito... Não, ela, como várias outras pessoas, têm uma criatividade. É o que vocês falaram. Ó, o melhor fandom. Não tem jeito. Não, não tem. São incríveis mesmo. A criatividade reina nesse fandom. Não tem jeito. A tia Beatriz, o vovó ama também. Eu falo... Maria Clara importa aqui. Eu falo. Eu aviso. Eu aviso. Ninguém acredita. A tia Beatriz, ela foi a primeira cartura a colocar lá. Oi, gente. Aí, ela pegou e jogou o surto e saiu correndo, entendeu? Joga a bomba nessa... Joga a bomba e sai. Aí, agora é assim. A gente fala que a dona do Fenda, ela é a tia Beatriz. Todo mundo fala. Estão pedindo para pedir beijo para a Central também. Da Central Cartura. Um beijo para a Central Cartura aí, viu, gente? Antes de falar, eu já sabia. Eu acompanho, gente. Muito obrigada. A gente sempre esteve por dentro. É, você me faz. Às vezes eu estou ali sumidindo no Twitter, por exemplo, né? De vez em quando eu falo assim, gente, eu vou aparecer mais. Só que eu não apareço, às vezes, postando alguma coisa, porque eu acho chato eu postar e não responder. Então, como o tempo está corrido, aí eu acabo não postando. Mas eu estou sempre ali vendo tudo. A gente sabe, vocês teve presente. Não, a gente tem a certeza absoluta que vocês veem tudo. Sério, a gente tem muita certeza, Thaís, sério. Porque, assim, comenta alguma coisa, tá lá. Aí a Thaís comentou. Eu fico, gente do céu. Dá uma segurada aqui. Eu estou, gente. Eu estou on ali quase que o dia inteiro. Estou vendo tudo. Ai, meu Deus. E, assim, a situação... Eu ia... Eu não sei. Eu acho que faltou mais uma pergunta para a gente fazer. Não, eu fiz o... Você fez a última? Não, eu só não fiz a das meninas, porque estava com você. Aí você caiu. Não, então, a das... É, porque faltou uma das meninas, na verdade, que a gente queria perguntar. Que foi falando, assim, sobre, no geral, né? Sobre a trajetória do Arthur dentro da casa. A gente queria saber o que você tira de bom dessa experiência, né? De ter um irmão que participou do Big Brother. Olha, para mim, a melhor parte é essa daí mesmo que eu já falei. Que são as pessoas, né? Como o Arthur falou, não são fãs. São as pessoas que gostam da gente. Então, para mim, a melhor de todas as experiências possíveis é isso aí mesmo. É o carinho de pessoas que a gente não conhece, né? E pessoas... Por exemplo, a Maria Clara. Vou citar ela de novo. É uma pessoa que a gente acha que é uma criança. Que a gente não faz ideia. Eu, pelo menos, não faço ideia de quem seja. E demonstro tanto carinho, tanto amor. Vocês, os grupos, né? Que são vários. Até alguém me perguntou se eu sei o número de fãs, clubes que tem. Não faço ideia. Eu sei que tem muitos. Tem muitos. Agora, realmente, eu não faço ideia. Eu digo assim que esses dois trouxeram uma carreata de gente atrás deles, né? Que tanto... Olha... Tem muito mais que ontem. Mas tem muito mais que ontem. Porque, assim, é bizarro de ver, sabe? É uma coisa, assim, muito doida. E parece que quando acabou o programa, parece que brotou ainda mais, né? E eu falo, gente, parece que a galera não teve vergonha de assumir. Que é cartunês. E é isso. Vida não segue. Vem pro balão com a gente. Então, é... E a gente recebe todo mundo. Tá tudo bem. É isso mesmo. Gente, ó... Pode vir quem gostava, quem não gostava. Quem vai gostar. Porque, assim, gente... Entendeu? Não tem como não gostar dos dois. Até como pessoas individuais. Não como um casal. Mas como pessoas individuais. Eu acho que quando você conhece a Carla e conhece o Arthur, é muito difícil você não ser fã dos dois. Porque, assim, é bizarro, né? Não posso falar muito sobre a Carla. Porque, assim, se não, eu passo a noite inteira aqui falando dela. Porque ela é maravilhosa mesmo. Apaixonada. Eu acho que o Arthur também. Os dois são maravilhosos. Então, assim... O fandom é muito grande. É muito... E a gente é tudo muito... É bizarro que a gente é meio unido, né? É engraçado. Parece que rola a união ali entre o fandom e o Arthur bem grande. É verdade. É, sobre até que essa questão aí... Eu antes conhecia o meu irmão. Eu já era fã dele como uma pessoa, né? E a Carla, eu era fã dela profissional, né? E aí, quando eu vi lá, na casa, eu conheci também a Carlinha, né? Antes era a Carla Dias. E aí, a gente conheceu a Carlinha, realmente. Como eu via o meu irmão aqui fora e eu via ela lá dentro. Então, eu virei mais fã ainda. E é isso. E as pessoas têm que saber essa questão aí de diferenciar. São duas pessoas, né? Independente se vão ficar juntos ou não. A gente não sabe. Isso cabe a eles. Agora, são duas pessoas maravilhosas. E é isso que importa, né? Muita gente pergunta essa questão. Ah, mas então vai puxar pra um lado, vai puxar pro outro. Não. Eu acho que quem gosta dos dois, gosta dos dois. Né? Independente. Juntos ou separados. E é isso. Né? Eu, por exemplo, sou fã dos dois. E pronto. E isso não muda. Exatamente. Amar a Carla não diminui o tanto que eu amo o Arthur. E amar o Arthur não diminui o tanto que eu amo a Carla. Exatamente. Gente, apareceu aqui pra mim que falta dois minutos pra live ser encerrada. Meu coração tá triste. Meu coração tá com buraquinhos. Mas a gente vai mandar uma aula. Muito obrigada, Thaís. Nada. Eu que agradeço, gente. A gente só tem a agradecer. De coração. Eu vou te mandar um áudio. Tu encaminha pro teu irmão. Porque assim... Ah, eu vou surtar que esse menino... Ai, meu Deus. E é sobre isso. É sobre essa leveza que a gente tem que ter na vida. É sobre essa felicidade. É sobre conhecer a Thaís de verdade, né? Que não é biscoito, não é nada. É simplesmente a Thaís, né? Então a gente agradece muito você. De coração. Gente, mas é biscoito. Biscoito sou eu, né? Vocês já sabem, né? Que eu já fui chamada de biscoiteira por conta de apoiar o meu irmão. Eu tenho que te contar isso, mas eu te conto depois. Deixa pra depois. Eu entrei no Space. Enfim, mas vai acabar os minutos. Meu Deus do céu. É depois eu te conto. Muito obrigada, Thaís. Obrigada, família. Beijo pelo carinho. Vocês são incríveis mesmo. Obrigada a vocês, gente. Pelo carinho de sempre. Te abria um beijo. E precisamos, estamos aí. Vitor, um beijo pra você. Tá? Pela Juliana. Eu mando mesmo. Ai, meu Deus. Se quiser o número, a gente arruma. Arruma também aí no direct. Pode falar pra mim que ela quer, sim. A gente vê isso daqui a pouco, Thaís. No off ali a gente conversa. No off. Beijo. Beijo, gente. Beijo, obrigada. Beijo pra todo mundo. Ai. Tchau. 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 Tchau.